Se você só estiver disposto a realizar o que é fácil, a vida será difícil. Mas se concordar em fazer o que é difícil, a vida será fácil. Parece até uma frase tirada de um livro de autoajuda, mas reflete bem a diferença entre os indivíduos que buscam por privacidade e aqueles que esperam ela cair no colo, ou simplesmente ignoram sua existência por uma falsa sensação de conforto momentâneo. Olá e seja muito bem-vindo ao CyberDev. Aqui você descobre que privacidade de verdade, assim como qualquer outro bem de valor ou qualquer habilidade, precisa ser conquistada. Existem duas falácias muito comuns entre indivíduos que se deparam com o tema e a importância da privacidade e cibersegurança. A primeira delas é o clássico Eu Não Tenho Nada a Esconder, ou uma variação desta, que é o famoso Quem Não Deve Não Tenho. A primeira, Eu Não Tenho Nada a Esconder, simplesmente se desfaz quando alguém pergunta se pode instalar câmeras na casa deste indivíduo, ou bastando perguntar a ele o endereço onde ele mora, seu número de telefone, as informações do seu cartão de crédito, seus logins de acesso e por aí vai. Ora, se ele não tem nada a esconder, tudo isso deveria estar público para todos os indivíduos. Então não. A não ser que esta pessoa não se importe com sua própria vida, a ponto de ignorar completamente os riscos, expondo um monte de informações pessoais na web, ou em qualquer lugar que seja, ela tem sim muito a esconder, como qualquer um de nós. Agora, a variante Quem Não Deve Não Teme, já requer um pouco mais de elaboração. E isso é normal em todo tipo de falácia. São fáceis de serem afirmadas por qualquer indivíduo, parecem possuir premissas verdadeiras e, portanto, exigem um certo trabalho para demonstrar aos menos atentos de que se trata de uma afirmação falsa, que não se sustenta perante a realidade. E nesse caso, não seria diferente. A realidade foi exposta no vídeo A Dark Web é o lugar mais seguro da internet. Recomendo que você assista depois, mas vou reforçar aqui. Claro, também existem pessoas ruins usando o anonimato e a privacidade para cometer atos criminosos contra indivíduos de bem. Mas isso, de forma alguma, deslegitima todos os casos em que isso foi e continua sendo usado para autodefesa e proteção pessoal de indivíduos de bem. Basta lembrar dos casos de indivíduos que não deviam nada a ninguém e, mesmo assim, precisaram se esconder porque eles temiam os verdadeiros criminosos que ameaçavam suas vidas. Ou seja, indivíduos que se importam com suas próprias vidas e, portanto, temiam por elas. Satoshi Nakamoto, Julian Assange, Edward Snowden, Daniel Fraga são apenas alguns exemplos famosos de indivíduos que não fizeram absolutamente nada de errado. Muito pelo contrário, expuseram as atrocidades cometidas pelo Estado ou a narrativa estúpida que o sustenta. Mas podemos falar de casos cotidianos indivíduos que querem proteger seus ativos de cibercriminosos proteger sua família de agentes mal intencionados ou aquele cidadão que quer fazer uma denúncia mas teme por sua própria vida caso o denunciado descubra que ele é o denunciante. Daí vem o termo, denúncia anônima que você já ouviu diversas vezes em telejornais. Dissidentes políticos ou ativistas cuja ideia incomoda uma determinada elite imposta através da violência institucionalizada um jornalista que preserva suas fontes uma pessoa de bem que só não quer ter a sua vida íntima suas crenças ou seus vícios expostos na internet e por aí vai. Então, na verdade, é o total oposto. Quem não deve é que deveria temer. Quem não deve é que deveria se preocupar e esconder informações que pode e será usado contra ele a qualquer momento, por seus inimigos. E não se iluda com o papo de que eu não sou interessante o suficiente. Na verdade, você é mais interessante do que você imagina. E sim, você tem hoje ameaças e continuará tendo por toda a sua vida. Bom, como você pode perceber essas falácias são facilmente derrubadas bastando uma pequena amostra da realidade. Mas tem uma outra falácia também muito comum que é essa que você vê no título desse vídeo. Não existe mais privacidade. Privacidade é uma ilusão? Ah, besteira. Pra que ficar perdendo tempo tentando obter algo que não existe? É mesmo. Mas será que depois de todos esses casos que eu mostrei depois de todos os exemplos que eu trouxe aqui será que esta afirmação de privacidade não existir ainda se sustenta? Como eu disse são inúmeros os exemplos de pessoas que obtiveram e continuam obtendo êxito em se esconder dos piores tipos de ameaça na internet. Será que eles são seres especiais? Seriam eles indivíduos com sabedoria suprema? É lógico que são indivíduos normais que apenas obtiveram o conhecimento necessário e tiveram e continuam tendo êxito em se manterem anônimos ou tendo suas conversas privadas e sigilosas longe do alcance das ameaças. Então a conclusão lógica é que a privacidade é real ela existe mas eu sei hoje em dia não basta mostrar o óbvio então eu vou além privacidade é uma necessidade humana e muitas vezes instintiva na verdade o ser humano busca naturalmente por privacidade e anonimato muito antes de se socializar é uma necessidade primitiva e pré-histórica os hominídeos não usavam pele de predadores só para se aquecerem durante o frio mas também para confundir outros predadores o ato de colocar a carcaça do crânio de um predador sobre a cabeça não era só um status de poder e de força também ajudava a afastar outros animais perigosos sem a necessidade de um combate se lambuzar na lama ou se pintar de verde e se cobrir de mato também eram e ainda são formas de se camuflar seja para atacar uma presa ou para se esconder de predadores as cavernas não serviam só como abrigo também eram um esconderijo um lugar para esconder a cria e a caça de outros grupos ou de outros animais privacidade é o ato de esconder informações e você faz isso o tempo todo sem se dar conta tapar o rosto para esconder suas emoções ou esconder as mãos para não mostrar o nervosismo fechar a porta ao utilizar um banheiro público e é claro nunca se esquecer de fechar o zíper são ameaças naturais para você em algum grau e você só está tentando se proteger delas e essas ações que visam esconder uma informação importante sobre você ou sobre o que você faz nada mais é do que a sua busca natural por privacidade então eu posso dizer que privacidade é o conjunto de estratégias usadas para confundir o inimigo ou uma ameaça estratégias milenares que são usadas naturalmente por seres vivos e que estão sendo simplesmente adaptadas para o meio digital exemplo um policial pode usar essa mesma técnica para se passar por uma criança em uma rede social ou um chat para pegar um pedófilo ou se passando por uma mulher vulnerável para capturar um golpista ou um maníaco pode ser usado por um negociador que se passa por empático e compreensivo para conter um sequestrador e perceba evidenciando mais uma vez que anonimato e privacidade não é uma arma só de criminosos então será que depois de tudo isso ainda resta dúvida de que existe privacidade? mas ok é preciso diferenciar a privacidade em dois tipos a privacidade não-intencional e a privacidade intencional a privacidade não-intencional é esta que eu acabei de demonstrar ela é primitiva é uma espécie de mecanismo de proteção biológico ou sócio-comportamental que surge de forma espontânea perante algumas situações de perigo que eu vou chamar de gatilhos gatilhos que estimulam uma busca momentânea por privacidade até que a situação se normalize porém há situações em que não há gatilhos e as ameaças são implícitas na maioria das vezes logo o indivíduo deve primeiro estar consciente das ameaças e buscar-se antecipar a elas de forma intencional não há um gatilho que vai avisá-lo sobre a iminência de ter suas transações rastreadas ou sua carteira de bitcoin roubada por criminosos não há um gatilho que vai avisá-lo sobre o risco de ter a sua reputação destruída por comentários infelizes que você já fez e que podem ser expostos ou trazidos à tona não há um gatilho que vai avisá-lo sobre a coleta de dados pessoais e financeiros que serão usados para praticar fraudes e golpes contra seus amigos e familiares ou roubo de identidade para que sejam adquiridos bens em seu nome não existem tais gatilhos ou você compreende que isso é um risco em potencial e considera como uma ameaça e busca proteger tudo que você tem e que interessa a esses potenciais atacantes seus potenciais inimigos ou simplesmente conta com o acaso e pagará para ver o que vai acontecer e é este tipo de privacidade que por alguma razão algumas pessoas acreditam que não precisam ter ou pior que não existe mesmo e parte disso é a confusão entre dificuldade impossibilidade enriquecer por exemplo é difícil é difícil mas é bem possível é para qualquer um não apenas para aqueles que pelo menos se esforçam de verdade e mudam de hábito e mentalidade emagrecer é possível totalmente basta olhar para os relatos fotos e vídeos de pessoas que eram obesas e agora possuem corpos saudáveis mas é fácil claro que não precisa estar disposto a adquirir novos hábitos e se desfazer dos velhos e toda mudança passa por isso mudar de hábitos mudar de mentalidade e com a privacidade é o mesmo a conclusão que eu cheguei depois de anos atuando como estrategista em privacidade é que podemos dizer a mesma coisa em relação à privacidade privacidade requer alguma mudança de comportamento e também de mentalidade privacidade é fácil de ser conquistada é simples de obtê-la inicialmente não todos estarão dispostos a mudar de hábito para ter privacidade certamente não logo para estes indivíduos assim como nos exemplos anteriores a possibilidade de ter privacidade é tão distante que parece inexistente mas existe independente da opinião que elas tenham sobre isso afirmações como essa de que privacidade não existe que eu não tenho nada a esconder não tenho nada a temer não tem só a ver com a complexidade tecnológica que é o que eu achava antes e pode ser resolvida com um simples passo a passo didático um tutorial ou mais importante ainda o entendimento das ferramentas tecnológicas softwares técnicas estratégias de infosec e opsec e como isso vai ajudá-las a proteger seus dados a proteger seu patrimônio sua vida vai além disso de aprender essas coisas o ato de obter privacidade assim como qualquer skill habilidade precisa antes de um motivo de um motivo para a ação e aqui que entra a última parte da equação que determinará se o indivíduo vai buscar por privacidade ou não a frase privacidade não existe mais ou privacidade é uma ilusão como queira costuma ser dita por três tipos de pessoas aquela que nunca tentou ter privacidade e não tem motivação para tal seja pelo fato de que ela ainda não viu as ameaças ou porque as ameaças não parecem tão ameaçadoras para ela e logo pelo menos nesse primeiro momento talvez não justifique ela dar tanta importância à privacidade tem aquela que também nunca tentou ter privacidade mas sabe lá no fundo que precisa disso e a primeira vez que ela teve algum contato sobre isso e ela está nesse momento em negação e talvez em menor número aquela que já tentou ter privacidade mas de forma errada sem qualquer tática e estratégia e como bem disse Sun Tzu a estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória a tática sem estratégia é o ruído antes da derrota quando o indivíduo nunca tentou algo ou tentou porém fracassou ao se deparar com a necessidade disso de encarar isso de frente entra em ação com o sistema rápido tomando aqui emprestado a tese de Daniel Kahneman em seu livro Rápido e Devagar esse sistema entra para afastá-lo de um episódio de incômodo ou desconforto ou seja uma parte do cérebro deste indivíduo está agindo como um mecanismo de autopreservação e dizendo para si mesmo olha privacidade na internet não existe para que se preocupar com isso e pelo menos momentaneamente aquilo afasta aquela preocupação desconfortável que ele sente naquele momento o problema é que este episódio tende a se intensificar com o passar do tempo o que era ali talvez uma leve preocupação começa a se tornar um problema sério de tirar o sono e aí o sistema rápido dá lugar ao sistema devagar que é a parte mais racional do cérebro que age para buscar a solução definitiva do problema mas alguns indivíduos infelizmente nem tem esse tempo a ameaça se torna concreta muito rapidamente e não se trata mais de prevenção e sim mitigar os danos a falta de privacidade já trouxe e continuará trazendo prejuízos aos indivíduos independentemente da opinião que eles tenham sobre isso sobre privacidade e mesmo assim ainda terá alguém para dizer eu não tenho nada a esconder indivíduos leigos passarão a ter a consciência de que buscar por privacidade é uma necessidade e vão adquirir habilidades para conquistar isso e muitos terão êxito e ainda assim sempre terá alguém que dirá que privacidade não existe privacidade é uma ilusão o fato é que não importa o que dizem opiniões não mudam a realidade mas a realidade muda os indivíduos e se proteger das ameaças que rondam o meio digital por importante a este indivíduo uma vez que ele possui a motivação o motivo para a ação ele vai naturalmente buscar por privacidade então a frase privacidade não existe é apenas um ruído antes da ficha cair ou seja da descoberta inevitável de que na verdade privacidade trata-se de uma autodefesa contra as ameaças e quem descobre isso muito tarde infelizmente acaba pagando um preço o preço da ignorância e se você chegou até aqui eu acredito que esse vídeo tenha sido útil para você então considere-se se inscrever neste canal e ativar as notificações e clicando em gostei logo abaixo você vai dizer ao Google que este conteúdo é relevante para você e com isso há uma chance maior de ele continuar recomendando aqui os nossos vídeos para você vou ficando por aqui e nos vemos no próximo até lá tchau